Eu sou Marcia Costa no Espaço Feminino de hoje, o nosso tema é o crescimento da nossa fé, o nosso objetivo. A fé em Deus, a fé colocada nele e crescer nesse conhecimento. É por isso que nós temos uma sugestão de leitura e também a reflexão da palavra do nosso pai no dia de hoje. Dá uma olhadinha nessa sugestão muito legal. Palavras inspiradas para as estações de sua vida. Seja o que for que estiver enfrentando, a palavra de Deus tem a resposta para o seu viver. Escrito de maneira clara, cada capítulo deste livro aborda uma situação diferente que você ou alguém que conheça esteja enfrentando. Você aprenderá o que deve fazer quando enfrentar uma encruzilhada na vida, for ofendido, for tentado a duvidar, precisar de um milagre, sentir-se sobrecarregado com os cuidados da vida e até mesmo quando estiver dando tudo errado. Boa leitura! Eu quero meditar com você numa palavra do pai para o seu coração. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Você está com a proteção do pai que te vigia, que é contigo, que está o tempo todo cuidando para que você realmente não se perca. E hoje eu quero com você meditar nessa verdade do pai a partir de uma história que a gente lê na Bíblia. A história de Ana está no livro de 1 Samuel. É muito interessante que se você puder investir tempo em ler, entendendo que você tem que ler esse texto de 1 Samuel com as lentes da nova aliança. Hoje nós temos a graça, a fé, a salvação e hoje você precisa ler o Antigo Testamento com os olhos da nova aliança, com as lentes da nova aliança para entender que tudo que está no Antigo Testamento são sombras. Hoje você vive na graça, no perdão, hoje você vive na bem-aventurança do filho, da promessa, hoje você é nascido de Deus e é preciso que você esteja aí completamente enxergando toda a palavra, toda a Bíblia com esse olhar. Agora, a história de Ana, que é exatamente a base para que você ouça essa voz do pai aí no seu coração, você não está sozinha, é uma história que aconteceu com uma mulher que se sentia só porque ela lhe faltava algo que era muito, muito importante para ela. Ana vivia numa cultura que era uma cultura que tinha por base, por alicerce, algumas exigências, digamos assim, sobre a mulher. Uma delas é que a mulher, ela deveria ter filhos e que se ela não tivesse filhos, ela não era bem vista, ela não tinha um certo reconhecimento. Entretanto, Ana era casada com Eucana e você lê isso em 1 Samuel, no capítulo 1, logo no primeiro versículo. Naquela mesma cultura, um homem poderia ter mais de uma mulher. Isso por quê? Porque aquele homem era visto como aquela pessoa que cuidava e tinha uma forma de dar assistência a mais de uma mulher e a promover aí aquilo que, naquele primeiro momento, para aquela cultura era importante. que as pessoas tivessem filhos e a terra fosse ocupada e aquela geração viesse a ser muito grande. Era essa, era um dos objetivos, era mais ou menos esse. Agora, a ideia aqui não é isso, não é essa a ênfase. A ênfase é que Ana era casada, tinha uma outra mulher que também era esposa do seu esposo, Eucana, e o nome dessa outra mulher era Penina. Penina podia ter filhos e teve filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Entretanto, Eucana amava Ana e sempre lhe dava uma porção dupla quando eles iam ao templo adorar, mais de um presente, digamos assim. Ana tinha a apreciação, o amor, o afeto do seu esposo. E Penina, porque via que Ana tinha esse afeto de Eucana, provavelmente aí, ela consta no texto de 1 Samuel que ela provocava Ana. Acredito eu, que também deveria ser porque Ana era a preferida do seu marido. Acontece que Eucana coloca para Ana esse afeto, apresenta para Ana esse afeto, mas Ana se sentia só, porque a cultura, toda aquela tradição daquela sociedade ali, exigia que Ana fosse mãe. E Ana se sentia só por isso. É tão interessante que, se você ler o texto, você vai ver que Ana, por mais que o marido lhe agradasse, lhe fizesse, assim, todo um agrado, Ana, ela ainda não se sentia completa. Havia o vazio que remetia a Ana a uma solidão. Agora, para que essa palavra cumpra um efeito eficaz na tua vida, você precisa crer. Se você hoje está se sentindo, assim, altamente massacrada pela solidão, e se ao teu redor existem pessoas, e elas não tenham sentido, a presença delas não tem um sentido para você, e você continua se sentindo só, mesmo que rodeada por pessoas, hoje é dia de crer nessa palavra do pai e reagir a essa solidão, a esse engano. E é por isso que eu quero que você reaja sobre o falso sentimento de solidão na sua vida. A gente já entra aí, dando a você alguns versículos que mostram um falso sentimento de solidão que havia no coração de Ana e que pode, hoje, ser exatamente o que você precisa ver para se esclarecer quanto a esse engano da solidão e começar a reagir, reagir como a palavra de Deus orienta a que você reaja. Olha, perceba aí, o texto está aí no teu vídeo e você pode conferir comigo, em 1 Samuel, no capítulo 1, os versículos. Se você está só ouvindo, então atente para o versículo 2, quando fala que a Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. No segundo, no outro versículo, no versículo 5 de 1 Samuel, a gente vê que Ana recebia muito do seu marido, recebia porção dupla, duplo presente, como eu disse, porque a amava, mas apesar disso, Ana continuava se sentindo só. No versículo 7, você vê que Ana Paisano, sempre Ana subia à casa do Senhor e ao templo e a outra esposa de Eucana, Penina, ela provocava Ana. Provocava Ana e o tempo todo naquela provocação fazia com que Ana percebesse diante daquela provocação, olha, você não tem filhos, olha, você não tem filhos, olha, você está sozinha, olha só, você está sozinha. O versículo 8 de 1 Samuel, diz que Eucana, o marido de Ana, perguntava a Ana, Ana, por que você está chorando? Porque Ana chorava, Ana ficava triste. E ele dizia, Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Eu não sou o melhor para você do que 10 filhos? E é exatamente diante da palavra de Eucana que eu quero que você se concentre a respeito da reação. Veja bem, Satanás, ele quer enganar a gente o tempo todo com armadilhas que são armadilhas mentais, pensamentos equivocados, pensamentos que ficam debaixo de uma pressão do equívoco, do engano, para que você realmente fique assim reduzida àquele equívoco. Reduzida no sentido de que você fique encolhida, de que você fique aí num canto pressionada mesmo e se afaste e desista de tudo, porque o que ele traz para a sua mente, o que Satanás traz para a sua mente é enganoso, mas não é um engano mal feito. Não é uma mentira desarticulada, mal feita, não, é uma mentira muito bem planejada. Tanto que, pegando o exemplo aqui da história de Ana, você vê que a outra mulher de Eucana, a Penina, ela provocava a Ana para que Ana não olhasse àquilo que supria a Ana. Ela fazia com que Ana ficasse olhando o tempo todo só para a falta, para o que faltava. Como que se aquela lacuna fosse maior do que o suprimento que o marido lhe trazia. Porque Satanás é assim, minha querida, ele quer o tempo todo que você fique enfatizando aquilo que falta. Ele quer o tempo todo que você se desfaça, se derreta diante daquilo que ainda não foi completado e que será completado. Mas, no momento em que ainda não está presente, ainda não está completado, ele quer que você fique ali. Dando ênfase de que, olha, está faltando, a bênção ainda não chegou, a bênção ainda não chegou. Olha, está vendo? Você está só. Olha, está vendo? Deus está faltando com você. Olha, está vendo? Se ainda não veio o que você esperava, está vendo? Só como essa lacuna, esse algo que ainda não veio, em algum momento quer dizer aí que Deus te abandonou, que você está só. Essa é uma mentira e você precisa estar reagindo a essa mentira de Satanás. Enquanto não chega o momento em que você tem a tua resposta, enquanto não chega o momento em que você tem aí aquilo que você deseja ou aquilo que você espera de Deus e que você já pediu e que está de acordo com a palavra dele e é uma promessa que é direito teu, é herança tua e está aqui e você fica com o olhar naquela falta, Satanás, ele está o tempo todo torcendo para que você entre num embaraço, para que você entre numa solidão e para que você fique o tempo todo confusa. Hoje, Deus está falando com você, filha, você não está só. Não olhe para o que você não tem, não olhe para aquilo que ainda não chegou na sua vida. Olhe para todo o suprimento, para todo o cuidado, para tudo que eu já fiz e com esse olhar se abasteça para ver que se eu já fiz, se eu já comecei uma boa obra na tua vida, eu não vou deixar nada ao Léo, eu não vou deixar nada por terminar. Lembra de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra, ele termina. Eu quero que você olhe para o texto que existe, que eu gosto muito desse texto, em Isaías, no capítulo 27 de Isaías, esse texto me vem agora e eu quero que você esteja atenta, no capítulo 27, o versículo 3, o Senhor diz a você, eu sou o seu vigia, eu te rego constantemente e te protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Pode ser que o que Deus esteja fazendo não esteja a olhos vistos, a olhos naturais. Nos seus olhos, assim, naturais, você ainda não esteja vendo. E Satanás pode estar se aproveitando desse olhar para o natural que ainda não chegou para te enganar, fazendo com que você se sinta desprovida da companhia de Deus. E eu quero que você reaja a isso. De que maneira? Entendendo que a sua realidade não está muitas vezes ligada no aspecto material. A sua realidade, ela está no aspecto espiritual. A sua vitória, ela já existe espiritualmente e muitas vezes pode ser que ela ainda não tenha se concretizado materialmente, mas ela já existe espiritualmente. E Satanás, quando o material não se concretiza, ele muitas vezes se aproveita disso para dizer assim, está vendo? Olha só, não existe a tua bênção, ainda não chegou. Você está sozinha nessa história, viu? Deus falhou, Deus esqueceu de você. É mentira. E você tem que realmente estar alicerçada no que é realmente a sua realidade. A minha realidade é a realidade espiritual. Eu sei que pode ser que, como no concreto, a minha bênção ainda não tenha se materializado, vindo, mas eu creio que espiritualmente eu já tenho aquilo que o meu pai me prometeu, porque ele não me deixa sozinha. Você precisa ver essa condição em todas as fases da sua vida. Hoje você deseja um casamento e acha assim, bom, já está passando a hora, eu não estou, não se realizou ainda o meu sonho, o meu desejo. Mas entenda uma coisa, no momento em que algo não aconteceu ainda, isso não configura que Deus te deixou. Você precisa se alicerçar nessa verdade. Se ainda não aconteceu, esse fato não se configura que Deus te deixou. Ele está trabalhando sobre um outro aspecto que talvez você ainda não esteja percebendo ou vendo, mas ele está presente. Pode ser que, nesse exemplo que eu dei, a respeito de você desejar um casamento, e ainda não se concretizar isso. Pode ser que ele esteja trabalhando algo no teu caráter, algo na tua disposição para viver, há dois que ainda não está aperfeiçoado, e isso não significa que ele não vai dar a você aquilo que você espera. É muito importante que você coloque os seus olhos no que você já tem recebido do pai. É muito importante que você coloque os seus olhos agora naquilo que ele está fazendo. E Deus, ele trabalha sempre para você ter o melhor. Ele não vai trabalhar para você sair em prejuízo. Então, pode ser, mais uma vez repito, que você esteja achando que ele não está presente, porque os seus olhos ainda não estão vendo. Ele está presente e está trabalhando, eu vou usar o termo aqui, numa infraestrutura, que talvez você não esteja vendo. Já viu uma cidade? A cidade é mais do que se vê nas ruas, nos sinais, do lado de fora. A cidade existe também de uma forma subterrânea, onde por baixo dela existe um movimento de águas, de canos, de sistemas, para que aquela cidade na superfície funcione, uma cidade submersa tem de estar a pleno vapor funcionando. Muitas vezes Deus está trabalhando em áreas submersas, em áreas que os olhos não podem ver. E Satanás muitas vezes se aproveita disso. Não, você não está vendo. Por isso é que aqui eu faço ênfase àquilo que Paulo coloca em Coríntios. Nós não vivemos por aquilo que estamos vendo, nós vivemos por aquilo que cremos. Então, Deus não me deixou só. Ele está comigo. No Salmo 68, os versículos 5 e 6, diz o salmista assim, que Deus é o pai para os órfãos, para aqueles que perderam seus pais. Ele continua sendo o pai. E ele é defensor das viúvas e é Deus na sua santa habitação. Ele dá um lar ao solitário, liberta os presos para a sua prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Você é essa pessoa que tem um Deus, que cuida para que você não esteja só. De que maneira? Ele quer que você veja que Ele está trabalhando em você, porque Ele vive em você. Lembra de Gálatas, capítulo 2, versículo 20? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Deus está em mim. Ele está e Ele vive em mim. E, portanto, Ele está trabalhando para o tempo todo. Você vê como está aqui, em Isaías 27, o versículo 3. Eu sou aquele que te vigia constantemente, te rego constantemente, dia e noite. Mesmo que os seus olhos não estejam vendo, já comecem a agradecer. Meu Deus, eu creio que Tu está fazendo por mim o que eu não consigo ver, mas eu creio que eu não estou sozinha. Sabe por que você deve tomar essa posição? Porque crer na presença de Jesus em sua vida é realmente fazer com que a solidão não prevaleça. Então, creia na presença de Jesus. Ele está, Ele vive em mim. E isso vai fazer com que a solidão não prevaleça. lembre-se de Ana aqui, em 1 Samuel, no versículo 16. Ela vai para o templo orar, na história que está aqui em 1 Samuel, ela vai para o templo orar, e chega lá, derrama o coração chorando. Ele, que era o sacerdote da época, olha para Ana e diz assim, olha, você está... acho que você tomou um, mas aí, viu? Acho que você não está bem, não. E ela diz, não, não, não faça isso, não. Não pense isso de mim, não. Eu estou aqui com a alma muito abatida. Nos versículos 16 a 20, você vê isso. Ele olha e vê a integridade do coração dela, e vê o derramar do coração dela. E Ana começa, através da palavra que ele coloca para ela, ele diz assim, olha, pode ir. Pode ir, porque volte para a sua casa, porque o Senhor dos Exércitos, Ele deu atenção a você, ele atendeu o seu clamor, ele ouviu o que as suas lágrimas queriam dizer. Então, vai. Ana creu, se posicionou, se levantou, creu que ela não estava só, creu que Deus a ouviu, e ela sai. E a Bíblia conta aqui, nesse capítulo de 1 Samuel, que Ana, no versículo 20, que Ana ficou grávida, ficou grávida, diz Samuel. Então, é preciso que hoje, você assuma essa posição, de crer que você tem a vida de Deus em você. Lembre-se do Salmo 91, os versículos 4 a 7, diz que, Ele cobrirá você com as suas penas, e sobre as suas asas, você vai encontrar refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move na sorrateira escuridão, e nem praga alguma que devasta o meu dia. Mil podem cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido. No versículo 14 do Salmo 91, diz, porque Ele me ama, porque a mim Ele se apegou. Eu vou resgatá-lo, eu vou protegê-lo, vou livrá-lo, vou pô-lo a salvo, porque conhece o meu nome. Olha, crer na presença desse Pai que te cobre, nesse Pai que é fiel, nesse Pai que faz com que você entenda que o pavor noturno não pode te diminuir, te derreter, esse Pai que faz com que, pode até ser que mil caiam ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingido, isso aí é o cuidado que Ele quer que você creia, para que essa solidão, que é um sentimento enganoso, não prevaleça na sua vida. Eu repito aqui isso, porque a gente precisa se dar conta. A gente pode até deixar um pássaro voar sobre a nossa cabeça, mas a gente não pode deixar ele fazer ninho. A solidão, ela é sorrateira, ela vem através de um equívoco, como eu já disse, de Satanás, que entra com aquela história de que, olha só, você não tem ninguém, ninguém liga para você, Deus te abandonou, Deus não cumpriu o que você disse, você não está vendo, então Ele não cumpriu o que você quis, ou seja, você está só. Olha, está vendo? Fulano não liga para você, Beltrano não dá atenção para você, ninguém ouviu você, ninguém te escuta, ninguém te ama, ninguém te quer, isso são armadilhas, e Paulo fala isso em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, fala dessas ciladas, dessas armadilhas mentais, que Satanás elabora, muito bem feitas, para fazer você se derreter, para fazer você estar assim, diminuída, pequena, são mentiras, e você não pode deixar, essa mentira prevalecer, você tem que crer, que em você, vive, o próprio Deus, você tem que acreditar, que a presença de Jesus, na sua vida, não é um faz de conta, não é uma teoria, é uma realidade, sabe, eu procuro aqui, estimular você, a que você leia a Bíblia, e eu até, eu dou aula, numa escola bíblica, sobre entendimento espiritual, e uma das coisas, que eu falo, aos que estão ali comigo, é que, a palavra precisa estar, memorizada, a gente precisa estar, com a palavra assim, pode até ser, que você não lembre, do endereço, do versículo, mas você precisa estar, com essa palavra, colocada dentro de você, porque quando, essa solidão, quiser vir, de forma, enganosa, sorrateira, ficar querendo, sobrevoar a sua cabeça, você prevaleça, sobre essa solidão, com a palavra, viva de Jesus, na sua mente, porque ele vive em você, e você tem que colocar isso, dizer isso, e reagir, com essa palavra, com essa fé, crendo que, Jesus vive em mim, portanto, olha, não vai aterrissar, na minha cabeça não, não vai encontrar, guarida e morada, no meu coração não, eu não estou só, olha, olha o que Jesus escreve, em João, no capítulo, que Jesus falou, em João, capítulo 14, os versículos 17 e 18, o Espírito da Verdade, o mundo, não pode recebê-lo, porque, não o vê, nem o conhece, mas vocês, que tem a vida, a minha vida, vocês conhecem, porque, ele, o Espírito, que é Deus, você sabe, que Deus é Espírito, Paulo diz em Coríntios, Deus é Espírito, e onde ele for, a liberdade, pois ele vive em vocês, e estará com vocês, não os deixarei órfãos, no versículo 23, de João 14, Jesus diz assim, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu pai o amará, nós viremos a ele, e faremos nele o que? Morada, você, é a morada, é a casa do Espírito de Deus, é engraçado, que tem, a gente mora em casa, né, casa, apartamento, e lá dentro daquele lugar, moramos nós, quando alguém quer nos achar, vai aonde? Naquela casa, naquele endereço, gente, você é a morada, do Espírito de Deus, ele disse aqui, em João capítulo 14, versículo 23, você é a morada, é a minha morada, eu moro em você, e em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, Jesus diz assim, olha, estarei sempre com vocês, eu vivo em você, você tem a vida do próprio Deus, portanto, você não, não está só, é mentira do inferno, dizer que você, é uma solitária, querer colocar, esse rótulo em você, você não é solitária, porque a vida, do próprio Deus, habita em mim, portanto, essa vida, essa natureza, que é tão aprazível, que é tão, bem-humorada, que é tão, feliz, que é tão perdoadora, que é tão acolhedora, vai atrair as pessoas, para você, então, não permita, creia, que ele nunca, te deixará, sozinha, então, não permita, que a solidão, esse, esse sentimento, de solidão, prevaleça, no seu coração, hoje, está reagindo agora, está se levantando, diante disso, diante desse engano, você não está só, está reagindo, e portanto, saiba que Deus tem planos de paz, para você, Jeremias 29,11, eu, Senhor, é que sei os planos, que tenho para você, são planos de paz, e não de mal, para dar exatamente, o que você deseja, um casamento maravilhoso, companhias maravilhosas, as dificuldades, que as pessoas têm, nós vamos saber, enfrentar, porque essa vida, do próprio Deus, essa natureza, do próprio Deus, que existe em nós, vai nos capacitar, a estar bem, com as pessoas, e a entendermos, que se elas, não forem suficientes, nós temos Jesus, que é o suficiente, e nos ajuda, com as falhas, que nós mesmos, até temos, mas sozinha, você não fica, batalhas solitárias, você não tem mais, vamos orar, graças te damos pai, graças te damos, porque o Senhor nos ama, e a tua palavra, nos diz, que nós nos apegamos, com amor a ti, tu nos resgatará, tu nos protege, tu nos resgata, tu nos livra, tu nos põe a salvos, a salvos, da solidão, nós não estamos sozinhas, e essa mentira, não vai mais, nos desnutrir, não vai mais, nos enganar, nós não vamos mais, ficar olhando, para os outros, achando que ninguém, nos ama, achando que, eles nos odeiam, nos detestam, isso é mentira, e nós vamos reagir, a isso, com a tua palavra, com a tua natureza, em nós, nós te agradecemos Senhor, porque hoje, a liberdade, hoje a resgate, hoje a salvação, hoje Senhor, há um apego a ti, e um olhar, que nós estamos tendo, para a tua vida em nós, e com isso, nós estamos reagindo, não estamos sós, tu estás conosco Senhor, para nos ajudar, a ser, o que tu planejou, mais que vencedores, eu te agradeço Senhor, pela tua palavra, que hoje, traz libertação, a minha amiga, e felicidade, para ela, graças te damos, graças te damos, está começando, mais um antenados,